Senhoras e senhores, meu muito boa tarde, tudo bem? Sauda a todos com a parte de Cristo. Pessoal, estou aqui acompanhando um dos depoimentos mais aguardados aí, é do Brasil, né? Do Brasil e do mundo. O depoimento do ex-ministro Anderson Torres. Eu estava agora falando com alguns colegas, inclusive o Rodrigo Roça, né? É o advogado dele, né? O colega lá, Rodrigo, ele fala que a verdade, estou certo que a verdade vai prevalecer, né? Segundo Torres. A audiência dele, o pessoal de custódia, acabou pouco. Acabou pouco, eu estava aqui aguardando. E o que ele disse e se ele foi solto, né? Porque na audiência de custódia, você sabe que possivelmente alguns detidos, eles podem sim sair da cadeia, né? Vamos dizer assim, né? Ele está no 4º Batalhão do Guará, né? Em Brasília. Ele foi para lá e vai ficar lá provisoriamente. E agora quem decide é o Moraes, né? Para onde ele vai. Como delegado que é, ele tem direito a uma sala especial. Não é isso? Isso quer dizer que ele não vai ficar no meio de pessoas lá, né? Aquela cela que vocês veem aí, né? Tumultuada. Inclusive, falando de tumultuada, eu postei no meu Instagram aqui agora que a papuda está com mais do dobro da sua capacidade. A papuda, ela abriga em torno de 5 mil e poucas pessoas. Ela está com mais de 12 mil pessoas lá e está chegando mais, né? Está chegando mais, estão abrindo alas, estão soltando gente para poder prender manifestante, né? Daqui a pouco não vai ter ninguém mais preso a não ser manifestante, né? Por aí que funciona. Então, a audiência dele foi conduzida online, e quem conduziu não foi Moraes, foi o desembargador Ayrton Vieira. Só que o desembargador estava dentro do gabinete de Moraes, né? Eu não sei se você sabia, mas o ministro, né? Que é juiz também. A assessoria dele é assim, é desembargador, é juiz. Você sabia disso? É. Não é aqueles estagiários, não. Quem é, quem estagia, quem trabalha aí para ministros do STF, é desembargador, é juiz, é isso mesmo, tá bom? É, não é brincadeira não. Os homens lá têm lá, é uma equipe preparada. Ayrton Vieira. Então, o Ayrton Vieira, ele não soltou o Anderson Torres, né, pessoal? Não soltou. Claro, a gente já sabia que não, né? Porque quem solta é só Moraes. Não adianta. O juiz, ele só ouve ali, mas quem manda aí é o Moraes, né, certo? Doutor, o telefone do Anderson, né? Que todo mundo queria, que lá possivelmente queria encontrar alguma coisa, ele não entregou. Essa é uma fonte verídica, tá bom? Então, o Anderson não trouxe o seu celular. Deixou nos Estados Unidos, parece, né? Então, ele não entregou. Por que que ele não trouxe? Eu não faço a mínima ideia, né? Deve ter lá os motivos dele. Eu não vou aqui nem criticar, nem elogiar. Não faço ideia. Não é isso? Mas é isso. Então, Anderson Torres, agora a situação dele é crucial, porque ele é o estopim, né? Ele, como se diz, é a ponta da lança, né? Todo mundo quer saber o que que ele vai dizer. Doutor, o que que ele disse? Eu só tenho essa frase. Estou certo do que a verdade vai prevalecer. O Moraes proibiu a divulgação do depoimento dele. Proibiu. Então, o desembargador, todo mundo aí, até mesmo o advogado, por hora, não está permitido aí. A divulgação é também aí do depoimento dele. Nós vamos aguardar. Eu tenho certeza que, da mesma forma que o Anderson pisou lá no aeroporto de Orlando, e você ficou sabendo primeiro do que todo mundo, você vai saber também. Em primeira mão, aqui no meu Instagram, ou eu vou entrar ao vivo também aqui, para poder falar pra você o seguinte, que o que que o Anderson Torres falou, foi aí, pessoal, um depoimento de várias horas, começou meio-dia, meio-dia e meio, né? Meio-dia e meio. E a situação dele hoje é uma situação um pouco complicada, né? Várias pessoas, pessoal, estão lá na frente da casa de Bolsonaro, e Orlando, orando, cantando o hino nacional. Recebi um vídeo aqui bastante bacana. Estão organizando para Bolsonaro voltar aqui hoje, né? Olha aí a data que já é hoje, né? Ele, no dia 30, ele chega, não é isso? Podendo chegar antes. Mas estão organizando para ele chegar no braço do povo, né? O que que é isso? Estão organizando aí para uma multidão receber o capitão no aeroporto, né? Quando ele chegar. Isso quer dizer para ele mostrar também força, né? Imagina se ele chegasse no aeroporto e tivesse lá, como é que diz? Dois gatos pingados, né? Assim que se diz? Não, parece que eles querem fazer tipo uma chegada, tipo de seleção brasileira, né? A seleção brasileira também baixa, né? Por hora, né? Mas, assim, eles querem ter ali uma multidão aguardando ali o Bolsonaro chegar no Brasil. Para mostrar força, né? Força popular. Porque força política não. Força popular é política. Agora, força no judiciário, né? A gente sabe que ele não tem. Não tem força no judiciário, porque o judiciário é quem? STF. O STF. Então, você sabe que o STF é totalmente contrário às ideologias de Bolsonaro. Aturaram ele, né? Aturaram ele aí nesses quatro anos, porque ele era o presidente da república e ele tinha a blindagem do cargo. Agora, ele não tem mais essa blindagem do cargo e olha o que está acontecendo, né? Você vê aí pessoas abandonando o barco, traindo, né? Isso é normal na política, né? E ele sabe disso porque ele foi advogado... Ele foi aí deputado durante muitos anos. Ele conhece muito bem como funciona a coisa, né? Mas eu estava louco para mostrar para vocês aqui o depoimento do Anderson Torres, mas isso ninguém tem. Você será o primeiro aí aqui no meu Instagram para poder... O meu Instagram está aqui embaixo. O meu Facebook, pessoal, tem vídeos exclusivos que aqui eu não posso postar. Então, o meu Facebook está ali, ó. Em cima nos comentários, em cima. Eu não sei se é desse lado ou desse. Acho que é desse. Ali está fixo, em cima nos comentários aí. Você clica aí que você vai... E curta a página que você vai ter com exclusividade aí os vídeos do YouTube. E aqui para baixo tem meu outro canal, porque agora é assim, pessoal. Se você falar mal do sistema, você fica sem canal. É assim que está acontecendo, né? Então, os meus canais estão todos aqui. Facebook, Instagram, tudo aqui para baixo. A situação nossa no Brasil não está fácil. Nós temos que... Eu, como advogado, a gente tem que entender esse novo sistema jurídico que está acontecendo no país, porque a gente tem que se atualizar. Eu confesso que ainda estou tendo muita dificuldade de entender muita coisa que está acontecendo no país. A gente entende, mas a gente não compreende, né? É isso que está acontecendo no Brasil afora. A gente torce para que o Brasil dê certo. Mas a situação do país não é boa. Você vê, pessoal, nesse exato momento, lá na Papuda, o lugar que cabe cinco tem doze, pessoal. É a situação difícil, tá? E a Colmeia também começou a superlotar, né? De tantas mulheres que estão chegando também presas. Inclusive, novas prisões, né? O Flávio Dino acabou de falar que novas prisões serão decretadas nas próximas horas. E vai tudo para lá. Para a Papuda, para a Papuda. E aí as pessoas, pessoal, eu vou falar, eu já falei um milhão de vezes para nós encerrar esse vídeo, e eu vou falar de novo para você. Tá bom? Veja bem. O Flávio Dino falou que vai mandar prender mais um monte agora. A lista dessas pessoas que está aqui embaixo no meu Instagram não tem nada a ver com essas pessoas que foram presas depois do dia nove. Aí vem umas pessoas no Instagram e fala bem assim, cadê o nome da loira? Não está preso. Pelo amor de Deus. Eu expliquei. Por favor. as pessoas da lista, mais de mil aqui, foram presas no dia oito e no dia nove. Ponto. Certo? Entenda isso. As pessoas, ah, eu não vi a loira, não está solta, não sei o que, não está solta, está presa. Só que as pessoas estão confundindo. A polícia cercou lá o Palácio do Planalto. Aquelas pessoas todas que foram presas ali. Está aqui o nome na lista. No outro dia, quem estava no QG? A polícia cercou tudo e prendeu. O nome está aqui. Ponto final. Preso bem flagrante. A loira não foi presa no dia nove. O nome dela não está aqui. O do Anderson Torres, não está aqui. O radialista aí de Minas Gerais, né? O radialista aí que está aqui também. O nome dele não está aqui, porque é a prisão preventiva. Não tem nada a ver com prisão provisória. Essa lista é do dia oito e nove. Quem for preso agora não entra mais para essa lista. Deu para entender? Ficou claro? A Priscila, né? Priscila lá mesmo. Ela está presa. Está presa. Inclusive, ela já falou que vai deletar todo mundo que ajudou ela. Né? Mas até agora eu não vi esse depoimento. Deve ser sigilo, mas ela está presa. Moraes acabou de mandar prender também um radialista de Ipatinga, né? Se eu não me engano ele é de Ipatinga. Está aqui. Você vai ver ele aqui. Tem um chapéu. Está usando um chapéu. Mandou prender ele. Ele defendia muito o governo e etc e tal, mas Moraes mandou. Ele, acredito que ele não foi lá na... Ele não foi na manifestação, tá, pessoal? Acredito que ele não foi. Mandaram buscar ele lá em Ipatinga e só vingando. Se eu estiver enganado me corrija aí, mas acho que não foi. E é isso, pessoal. Prenderam todo mundo lá e quem critica vai buscar as pessoas aonde elas estiverem, tá bom? Então, pelo amor de Deus, pessoal, isso já está até me incomodando. As pessoas, as pessoas, pessoal, não buscam informações e saem chamando a gente mentiroso nas redes sociais. Fica chato, né? Fica muito chato isso. Busca informações, pelo amor de Deus. Eu já estou careca de tanto falar, né? A lista é do dia 8 e do dia 9, ok? Quem foi preso depois disso não é mais em flagrante, não sai mais em lista nenhuma. São 1.300 e poucos presos. Todos os nomes estão aqui embaixo. Você vai acompanhar todos aí, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu levo informação para você, é verdade, eu não levo mentira. Muitas vezes, você quer entender uma coisa diferente, mas não adianta. A verdade, eu falo, se você quiser interpretar de uma maneira diferente. Diferente. Muitas vezes, eu falo, pessoal, dentro da regra, do que acontece. A opinião das pessoas é diferente, pessoal. Ah, eu não concordo com aquilo. Sim, eu também não, amigo. Eu também não. Mas o que vale a minha opinião? O que vale a sua opinião nesse mundo que nós estamos vivendo? Aí eu falo que o Alexandre prendeu um, prendeu o outro. Ah, mas isso eu acho que é mentira. Ele não pode prender. Ah, não, mas está prendendo. Quem vai falar alguma coisa? Eu vou falar a verdade, pessoal. Eu tenho que falar a verdade. Mas a minha opinião e a sua não valem nada. Essa aqui é a verdade. O que está acontecendo é isso. As pessoas vão presas e ninguém consegue ver mais. Outra coisa. Doutor, olha o problema. Doutor, eu estou a milhares de quilômetros lá de Brasília. Meu filho foi para lá. Meu gerro, meu neto, sei lá quem, foi para lá. meu marido e ficou preso lá. O advogado público pode resolver meu problema? Veja, a pessoa está lá na Bahia, uma mãe, lá na Bahia, por exemplo, um abraço, é o povo baiano, inclusive nossa mãe, Peronice. Aí ela procura, ela não tem dinheiro, ela não tem dinheiro, que é caro, ela não tem dinheiro para poder ali defender o filho dela. ela pode procurar um advogado público? Possivelmente, ela vai, mas não vai resolver nada. Doutor, pelo amor de Deus, por quê? Porque, sabe por quê, pessoal? O advogado público, ele recebe isso do Estado para poder te defender. É isso, são os advogados dativos. E, às vezes, por uma audiência, recebe 400 reais para fazer uma audiência, uma defesa e uma audiência. 400 reais o Estado paga, porque todo mundo tem direito de defesa. Aí pergunto, um advogado dativo, ele tem que ir em Brasília, despachar com o ministro Alexandre de Moraes, fazer um pedido que não é fácil, fazer pedido a tribunal superior, não é igual você fazer um pedido aí para o juiz de piso, não é tão simples assim, não, não é qualquer, nem todos os advogados sabem peticionar para a instância superior, não, pessoal. Não cai nessa, não. Então, pessoal, você procurar um advogado aí gratuito pelo Estado, com todo o respeito aos colegas, mas pensa o gasto que esse colega vai ter. O Estado vai liberar para ele fazer isso? Você vai ter que pagar hotel para ele? Vai ter que pagar passagem aérea? É uma situação difícil, pessoal, porque as pessoas que estão aqui, elas não têm acesso ao número do, nem ao número do processo. Como que o advogado daqui vai peticionar lá para o Moraes? Porque o juiz aí da sua cidade não pode soltar. Entendeu? O juiz de Vitória não solta o Fabiano, o juiz lá do Mato Grosso, eu acho que o índio é, não solta ele, não é isso? O índio que está preso aí, quem mais está preso aí? Um monte de gente não solta, só solta é um homem no Brasil, é o Moraes, e ele está lá em Brasília, o advogado tem que ir lá despachar com ele, e meu amigo, pode esquecer, tá bom? Doutor, eles não vão ser soltos mais nunca? Não, sim, serão soltos, mas tudo, qualquer tipo de dificuldade, estão colocando em cima. É não, é não ver a pessoa, e se ele tomar 10 anos de cadeia, doutor, eu vou ficar 10 anos sem ver ele? Pessoal, eu sou advogado, eu vejo a situação das famílias. Uma mãe, ela vai ver o filho muitas vezes, uma vez por mês já é caro, ela tem que pagar táxi, tem que pagar comida, fica caro para ver o filho. E eu estou falando no mesmo estado, no mesmo estado. Agora você imagina uma mãe pegar um avião, pegar Uber, ir lá na Papuda, que é longe, pessoal, você pensa que é perto? É longe. Eu sei que a mãe vai, eu sei, mas pensa bem fazer isso durante 10 anos. 10 anos. Não é fácil, pessoal, situação difícil, difícil, mas muito difícil. Eu fui aí, você que é de Minas, eu tenho um cliente preso aí, em Ribeirão das Neves, depois de Belo Horizonte, você sabe do que eu estou falando. Tem ali três presídios, se não me engano, eu estive lá, Drummond, é o nome do presídio. Pessoal, você que é daí, você sabe, as famílias, elas acampam lá, na porta do presídio, dias antes, para poder visitar os seus entes queridos. Eu estou falando de dezenas de milhares de barracas, você sabe, você que é de Minas, sabe o que eu estou falando, que eu vi lá. Dezenas de milhares de barracas, as mães, os pais, ficam lá debaixo da barraca, aguardando, para poder ver o filho. É uma situação constrangedora, constrangedora. Eu, como advogado, para mim, entrar dentro do presídio demorou mais de três horas, mais de três horas, para você ter uma ideia. Aqui, no mesmo estado, estou falando. Agora, vai lá, vai lá em Brasília, para você ver, lá na Colmeia, vai lá, lá na Papuda. Situação difícil, pessoal, que essas pessoas estão vivendo. Eu quero te dizer uma coisa, se você se colocar no lugar delas, a pessoa que, às vezes, acostumada na casa dela, tomando seu cafezinho, junto com a sua família, no meio de um monte de gente, pessoal, acumulado, igual sardinha na lata, um calor infernal, a comida horrível. A pessoa sai de lá, pessoal, se é que sai, né? Se é que sai. É uma situação difícil, tá, pessoal? E é o que eu falo para você, que todo dia, muito cuidado, você querer ser o salvador da pátria. Muito cuidado, tá? Você gravar vídeo, que esse é o machão, que você faz, que você... Cuidado, porque na hora que você encarna esse radialista mesmo aí, que eu não lembro o nome dele aqui, ele fazia isso, igual o índio. Ah, eu sou brabo. É porque acha que o Moraes, né, pessoal? Acha que o Moraes... Ah, o Moraes não vai me achar nunca, né? Não vai me achar nunca. Pessoal, hoje acha tudo, tá, pessoal? Tudo o que você imaginava. Eu vou ver o nome do... Vou ver o nome do radialista aqui. A lista aqui, ó. A Polícia Federal prendeu nesta... Prendeu ontem, né? A sexta-feira, o locutor Roque Saldanha por envolvimento aqui em Atos, né? Tá aqui, ó. A prisão foi por ordem de ministro Alexandre de Moraes. Ele é da cidade de Governador Valadares, né? Então, pra você ter uma ideia, né? Tá aí, né? O locutor... O locutor, se você quiser ver mais sobre ele, ele tá aqui, ó, né? Está aqui embaixo, no meu Instagram. Então, ele é de patinha. Então, pessoal, não existe mais. Ah, eu tô aqui no Espírito Santo, eu tô na Bahia, eu tô em Rondônia, não tem mais. Se você tá, fez um vídeo, qualquer coisa, eles vão te buscar e você vai desaparecer igual o índio. Talvez, aquela carta do índio, aquela carta, né, que você sabe o que eu tô falando, só apareceu aquela carta, pessoal, preste atenção no que eu tô falando. Porque houve a suspeita que ele tava morto. Você sabe o que eu tô falando. Começou a falar que infartou, a mulher gravou um vídeo, aí fizeram aquela carta digitada que acredito que você sabe como é que funciona e ele assinou. Possivelmente ele assinou, mas eu acredito que ele nem leu, né? Se é que você me entende. Essa carta só foi entregue aí pra mídia por causa do boato que ele tinha infartado. Não foi? E que parece que foi mesmo, que nenhum advogado dele sabe. Mas se não, não tem carta. Não tem carta. É assim que funciona. E aí, você que tá milhar de quilômetros, mãe, você só pode ver o seu filho depois de 40 dias. E aí você tem que ir lá na Papuda, fazer sua carteirinha, voltar de novo pro seu estado. É assim que funciona. E aí você esperar a visita, quando que será a visita. É assim mesmo que funciona. A governadora do Distrito Federal pediu para que os presos fossem para os estados, né? Mas até agora não foi definido nada. Os presos continuam na Papuda. Alguns, né? Que estão aí, como o pastor Fabiano. Ele tá em Viana, aqui no Espírito Santo. Mas não adianta nada. Ele tá em Viana, mas o juiz dele é o Moraes. O advogado já esteve aqui, você viu, o doutor Marcelo, meu xará, ele tem que ir em Brasília e despachar. Então tudo é caro. Tudo é caro, tá bom? São dezenas de milhares de pessoas. Meu Instagram está aqui. São informações importantíssimas o tempo inteiro. É só você curtir e compartilhar, tá bom? Muito obrigado.